Uma arma de fogo e 237 munições foram apreendidas pela Polícia Nacional no Porto da Praia, na sequência de uma piritagem de um volume de pequenas encomendas proveniente dos Estados Unidos. Em um comunicado divulgado na sua página oficial do Facebook, Caracor teve acesso à Polícia Nacional explica que no dia 7 de dezembro, durante uma avaliação de uma pequena encomenda enviada dos Estados Unidos na América, apreendeu uma arma de fogo com o respectivo carregador e 237 munições. As munições, pode ler-se no comunicado, estavam dissimuladas em embalagens em detergente e sabão. Na sequência, a polícia também apreendeu alguma quantia em dinheiro, dólares, que se encontravam no interior de roupas e caixas provenientes do mesmo volume. De acordo com a Polícia Nacional, foi levantado auto de notícia com a identificação do destinatário que abandonou o referido volume para ser remitido às autoridades judiciárias competentes. De relembrar que nesta semana, quatro espanhóis foram detidos nas imediações do Porto da Praia, iniciados por tráfico internacional de droga, depois de terem sido surpreendidos em alto mar com cinco tuneladas de cocaína.